Ao meu lado aqui no estúdio eu recebo Romualdo Sena, ele que é pré-candidato pelo Democracia Cristã às eleições 2020, concorrendo ao cargo de prefeito aqui nessas eleições de 2020. Até esclarecer aqui para os nossos telespectadores, eu estava conversando com o Romualdo aqui enquanto estávamos no break, o nome do Romualdo é Romualdo Seno, num documento, porém ele há muito tempo já utiliza o nome Romualdo Sena. Então eu peço desculpas também aos nossos telespectadores por termos o referido como Romualdo Seno, que é o nome de batismo do pré-candidato. Boa tarde, Romualdo. Para a gente iniciar essa conversa, uma vez que você coloca o seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Parnaíba agora nessas eleições de 2020, eu gostaria que você falasse aos nossos telespectadores o que ele motiva a essa proposição. Boa tarde a todos, parabéns pela Costa Norte, pela oportunidade de trazer informações à população que se um povo só se desenvolve com informação. Bom, Helder, é o seguinte, o que me motiva é que Parnaíba tem tudo para crescer. Parnaíba tem tudo para gerar emprego, renda, ter uma cidade de alta segurança, ter um turismo espetacular, ter realmente condições de melhoria de vida para toda a população. E eu vejo que Parnaíba está parada no tempo. Eu sou muito empreendedor, quando fui candidato a governador trouxe grandes propostas para a geração de emprego e renda. E qual é a minha missão aqui em Parnaíba como pré-candidato a prefeito e depois do dia 31 agora, candidato a prefeito? É gerar emprego e renda. Queremos gerar mais de 30 mil novos pós-trabalho. Quero criar a guarda municipal armada. Para quê? Para que o cidadão tenha segurança. Hoje em dia você tem medo de ficar com a porta aberta, tem medo de sair com o celular, tem medo de sair de casa. Você, quando há 8 horas da noite, tem que trancar tudo. E com a guarda municipal armada, a gente vai ter segurança total para Parnaíba. Queremos voltar ao Pronatec. Eu, quando fui gerente do Pronatec, nós qualificamos mais de 10 mil jovens. Isso é fantástico. Por quê? Porque o jovem tem material de idade, transporte, fadamento, lanche, recebe uma bolsa em dinheiro para estudar, profissão. O que é que aconteceu? Muitos jovens, na época, que estavam sem profissão, deu curso mecânico de moto. Esse jovem hoje tem uma oficina de moto, coloca o pai, a mãe, a namorada, a irmã e ganha dinheiro. Ele vira um empreendedor e não um desempregado. Se dermos curso de eletricidade, baixa alta tensão, dermos curso de autocad, Corel, Photoshop, mas foram mais de 30 cursos, mais de 10 mil jovens qualificados. Esses 10 mil jovens todos hoje têm a profissão e ganham dinheiro e colaboram com a sociedade. Hoje temos o curso de energia solar, às vezes vem técnico de fora, porque não tem técnico aqui em Parnaíba, é para isso. Outra minha grande preocupação é com o funcionário público. Eu vejo que o funcionário público hoje está com salário defasado, os aposentados estão recebendo, às vezes atrasado, e eu, na minha gestão, que é a primeira prioridade máxima, é fazer com que pague primeiramente os aposentados, os funcionários públicos em dia, bem pagos em dia e que sejam bem remunerados. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, mas você vai pagar bem e não vai ter dinheiro. Vai, porque quando você paga bem os funcionários, eles gastam no comércio. O comércio vende mais, gera mais emprego, mais renda, mais imposto e o governo apura mais dinheiro. Então, são essas preocupações que tenho. Outra preocupação que eu tenho muito grande é com a questão da cultura. Todo mundo sabe que eu sou artista, trabalho com pessoal da cultura, e nossa cultura hoje não tem um suporte, não tem um apoio de ninguém. E eu quero investir pesado na cultura para que nós, artistas da terra, tenham oportunidades, também no artesanato, no nosso esporte. Nós temos aqui pessoas esportistas fantásticas e não tem o suporte. Então, eu quero ser prefeito para exatamente isso, dar o suporte. Outra coisa que é muito importante a gente ver aqui é a questão da saúde. Mesmo coronavírus, colocaram alguns hospitais e tal, mas se você for no hospital de seu hoje, meu pai teve doente um dia desse, viu que não estava corona, era só um outro problema, e atestaram, fizeram o teste, tudo ok, colocaram no hospital, teve que ser atendido no corredor. Gente, pelo amor de Deus, há 10 anos, 20 anos que esse hospital atende as pessoas no corredor. Por que não ampliar o número de leitos, 3 quartos do lado, 3 para homem, 3 para mulher, aumenta lá 60 vagas, pronto, desafoga. Os próprios médicos lá, trabalhando em condições precárias, isso que eu quero resolver. Reformar o pronto-socorro municipal, que também está muito apertado, está pequeno. Quero investir pesado nas pessoas que querem ter uma profissão. Porque quando você tem uma profissão, você não vai para o lado da criminalidade. Um jovem hoje, por que eu quero investir na escola de tempo integral? O jovem de manhã vai para a escola, a tarde não tem o que fazer. Mas se de manhã ele estiver na escola e a tarde aprender uma profissão, ele vai se tornar um profissional que vai dar lucro para a sociedade. Romualdo, diante do cenário que já está posto aí, você se coloca como uma terceira via, uma terceira alternativa a essa pretensão de tentativa de reeleição do candidato, que é o atual prefeito Monsanta. O doutor Hélio também já se colocou, já houve uma indicação de chapa, como para também ser um candidato da oposição. Você se coloca como uma terceira via de alternativa até agora para o eleitor. Qual a sua base? Que base eleitoral, junto a demais partidos também aqui na cidade, você está formando para construir essa terceira via de proposta política e administrativa para a cidade? Muito boa pergunta. Helder, veja bem. Ontem mesmo estava lá na casa do vereador Diniz, fiquei lá até oito horas da noite, mantendo a distância, logicamente, conversando com ele para que ele venha nos apoiar. Você sabe que o meu partido foi sempre um dos partidos mais votados do Parnaíba. Na eleição retrasada foi um dos partidos mais votados da história do Parnaíba, com quase oito mil votos. E nessa eleição, a coligação que eu comandei, tivemos dez mil votos. Sempre elegemos dois vereadores. Agora eu tenho um grupo de vinte e seis candidatos, quero eleger três vereadores, não diminuir, aumentar, e temos certeza que elegemos de dois a três vereadores de novo. E a minha maior base hoje, o meu maior apoio, é a população de Parnaíba. Eu tenho hoje muitos Facebooks e eu tenho milhares de pessoas me apoiando. Quem são essas pessoas? São a população, são os professores que querem melhoria de condições, são os aposentados que querem melhoria de condições, são os empresários de Parnaíba que estão me apoiando muito. Quase todos eles eu tenho conversado, tenho procurado apoio deles, eu vou atrás mesmo, eu sou batalhador, eu vou atrás mesmo. E eu tenho conversado com os empresários, realmente, Romualdo, temos que ter uma administração que traga indústria para Parnaíba, que traga emprego para Parnaíba. Nós temos aqui esse distrito industrial, que é fantástico para trazer indústria. Está parado, o pessoal parece que nem lembra que existe. Tem uma ZPE, Zona de Processamento e Exportação. Quando eu era candidato a governador do Piauí, eu tive conversado com os empresários e ficaram impressionados como poderiam trazer indústria para cá e ganhar isenção total de impostos. Quando você fala para um industrial que você pode trazer a indústria para cá e ele não vai pagar impostos, ele fica assim, nem acredita, tem que trazer. Por isso, quando eu for prefeito, vou fazer um congresso nacional de empreendedorismo e de indústria, trazer industriais do Brasil todo para mostrar a potencialidade que nós temos na ZPE, a potencialidade que nós temos na Zona Industrial e a potencialidade que nós temos de mão de obra qualificada. O que eu vou oferecer? Eu qualifico a mão de obra, lido o terreno, isenção de impostos e trago a sua indústria para cá. Isso é fantástico. E outra coisa, nós temos uma matéria-prima, nós temos, por exemplo, o caju. Nosso caju vai para o lixo, sendo que aqui a nossa caju não vem do caju, vem aqui do Juazeiro do Norte. Por que não fazer caju e exportar via ZPE? Nosso couro vai lá para Franca, em São Paulo, 3 mil quilômetros. Por que não fazer uma fábrica de sapato aqui, fazer o sapato aqui, que gera muito emprego, exportar esses sapatos. Então, Parnaíba tem um potencial. O leite, as frutas, as verduras, tem toda uma estrutura grande. O que não teve, o que não tem, é um prefeito dedicado à geração de emprego, a trazer indústria, a trazer uma revitalização econômica e financeira para a Lepa. Nós estamos parados no tempo há muitos anos. E a gente vê isso, essa diferença, quando você chega bem aqui em Juazeiro do Norte, tem fábrica de cerveja, fábrica de geladeira, fábrica de tudo, que é menor do que aqui e aqui não tem nada. Por quê? Porque lá eles investiram, lá o prefeito foi atrás, lá ele correu, exigiu das autoridades que trouxessem indústria. Vê aqui sobrar, grandendo aí, gerando 20 mil empregos, que era para ser em Parnaíba, está lá. Sobrar uma potência econômica lá, enricou toda a região. E é isso que eu quero trazer Parnaíba, fazer com que Parnaíba saia das dificuldades financeiras. Os comerciantes hoje aqui trabalham sempre no vermelho, porque mal conseguem pagar a folha. Mas se a gente fizer a economia funcionar, a economia desenvolver, nós vamos ter uma nova Parnaíba gerando emprego, renda, melhoria de vida. Todo mundo vai ter seu carro, sua casa, sua moto e melhorar de vida. Falando em casa aqui, só para completar, Helder, uma coisa que eu estou vendo muito, e vai ser uma das mesmas bandeiras, é que a gente vê que tem milhares de casas da minha casa e da minha vida, abandonada, fechada, com mato, o pessoal roubando os telhados, e ninguém tem a coragem de chegar na Polícia Federal, chegar no Ministério Público Federal, chegar na Caixa Colombo Federal, e dizer, olha, essa casa está abandonada. Vamos fazer um censo, verificar quantas mil, tem mais de mil casas abandonadas. E do outro lado, nós temos milhares de pessoas precisando de casa. Então, vou pegar essas casas que estão fechadas, abandonadas, e dar para essas pessoas. Faz um cadastro direitinho, chama as autoridades civis. Meu amigo, qual é o problema? Você que está precisando da casa? Vamos verificar se essa pessoa realmente precisa. Porque tem gente rica com casa aí, abandonada, jogada, que nem quer saber da casa. É, Romualdo, é dentro da visão administrativa da coisa, qual é o setor que você acha que hoje é mais gritante, mais urgente, que precisa ser melhorado aqui na cidade de Parnaíba? Para mim, o setor principal é o setor da educação. Por quê? Como eu disse, eu quero transformar, criar as creches noturnas, que não existem, quero fazer com que as escolas tenham estrutura. Por exemplo, as escolas hoje não têm um data show, não têm um computador, não têm nenhuma estrutura tecnológica para você ministrar uma aula. As escolas hoje, podia você fazer, ah, eu quero falar sobre geografia. Coloca um vídeo de geografia lá, muito mais interessante. Isso aí, em vez de deixar que o aluno vá para casa, ele vai para a escola porque ele vai se incentivar. Outra coisa, a valorização dos profissionais da educação. Eu sou professor, minha mãe é professora, minha irmã é professora. Então, a gente vê que os profissionais da educação não são valorizados, não são respeitados, não têm suporte. São muito cobrados e têm pouco suporte para eles. Então, a educação será um setor. Claro que todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo turismo, vou investir pesado no turismo. E, claro, que a saúde e a segurança, como vou criar a Guarda Municipal Armada, vai ser também uma das minhas bandeiras. Ou seja, na realidade, eu acho que hoje a Pai Neva precisa de um recalvo geral, uma reestruturação geral, para que a gente possa fazer a Pai Neva crescer, desenvolver, ter segurança de qualidade, saúde de qualidade, pagar bem seus funcionários, pagar o seu aposentado em dia, criar uma Guarda Municipal que dê segurança para o cidadão, que hoje você não anda. E eu vou copiar lá do Balneário Camboriú, que eu tive lá, fantástico, a Guarda Municipal lá, em toda a cidade, tem lá fazendo ronda 24 horas por dia. Aqui em Pai Neva, com 40 viaturas e 200 guardas municipais, eu consigo manter a cidade toda organizada. E se você ligar para o telefone, em meio de um minuto, você vai ter uma viatura na sua porta, em parceria com a Polícia Militar Civil e Federal. Romualdo, para a gente finalizar, eu gostaria que você dissesse ao nosso telespectador por que você merece esse voto de confiança diante de todo esse cenário político que está aí estabelecido dentro dessas eleições agora do ano de 2020. Muito boa pergunta, muito interessante. Por que eu me coloquei candidato? Por que eu acho que eu mereço o apoio da população de Pai Neva? Porque eu sou jovem, influente, preparado e experiente. Estou aqui para gerar emprego e renda, dar melhoria de vida para as pessoas, dar qualidade de vida. Vou trabalhar para isso, tenho condições para isso, sei como fazer, tenho vontade de fazer e já provei que posso fazer. Porque quando eu peguei o Pronatec, briguei com dois ministros e trouxe para cá, gerei mais de 10 mil com os profissionais antes. Quando eu tinha que reformar a Guarita, todo mundo dizia que eu não conseguia, que era um louco e tal. Consegui, está lá a Guarita tudo limpinha. Se eu não tivesse reformado hoje, ela estava a maior favela dentro da cidade. Quando foi para fazer lá o troca-troca, todo mundo dizia que era impossível, que eu fiz na paz, na tranquilidade. Está lá hoje o troca-troca também. Se nós não tivéssemos tirado hoje, está uma favela gigante. Quando eu fui tirar aquela favela em frente, a Macavia ali na pracinha, que até reformei a praça, coloquei o estacionamento, até teve a questão que ninguém queria o estacionamento, mas hoje é útil, provei que é possível fazer. Então, eu não sou o cara que fica esperando acontecer. Eu sou o cara que faz acontecer. Tenho força, vontade e energia para fazer. E eu quero dedicar a minha vida, a tudo que a Parnabé me deu, ao amor que eu tenho pela cidade, ao amor que eu tenho pelas pessoas, dedicar isso e fazer a Parnabé uma das cidades mais maravilhosas do país para morar, viver, ganhar dinheiro e se desenvolver. Eu gostaria de agradecer aqui a sua entrevista, essa participação, vários candidatos pré-candidatos aqui na cidade de Parnaíba estão passando por aqui. A gente tem aquecido esse tema, principalmente nesses últimos dias, por conta justamente do calendário eleitoral e lhe desejar sorte e sucesso nessa investidura, assim como a todos os outros candidatos também que estão passando por aqui, que tenha aí um bom trabalho frente a essa campanha eleitoral agora de 2020. Quero agradecer a você, agradecer a toda a equipe, a TV Costa Norte, informar que dia 31 de agosto agora eu serei o primeiro candidato homologado em convenção e aí a partir do dia 1º agora já serei candidato a prefeito, não mais pré-candidato, mas já candidato a prefeito de Parnaíba, homologado em convenção, que eu serei o primeiro oficialmente candidato a prefeito. e agradecer a todos, muito obrigado aos ouvintes, aos telespectadores. Obrigado, homologado.